As tempestades não são apenas inevitáveis, elas são imprevisíveis. Elas chegam de súbito. É curioso que este cenário aconteceu no chamado Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré. Todos vocês sabem que esse mar não é um mar, é um lago de águas doces. O maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Esse mar da Galileia é encurralado pelas montanhas, do lado oriental às montanhas de Golã e do lado ocidental às montanhas da Galileia. No extremo norte fica a maior montanha de Israel, o Monte Hermon, cujo cimo fica sempre coberto de gelo. De vez em quando acontece um fenômeno nessa região. O vento gelado descendo das montanhas, ou do Monte Hermon, e encurralado por essas montanhas bate na superfície desse lago, que está a 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E mesmo só a pino começa uma terrível tempestade de vento. Muito provavelmente foi isso que aconteceu. Jesus entra no bar com os discípulos, vai lá para trás e dorme, enquanto navegam, chega uma tempestade súbita e avassaladora. É assim na vida também. Você levanta de manhã como um dia normal, leva os filhos para a escola e de repente um acidente, e de repente um fato que transtorna a sua vida. Mas em terceiro lugar, as tempestades são inevitáveis, imprevisíveis, mas elas são também inadministráveis. Aqueles discípulos, alguns deles eram pescadores, nasceram ao redor desse lago, cresceram ao redor desse lago, trabalhavam nesse lago, conheciam cada palmo desse lago. Já tinham enfrentado outras tempestades, já tinham superado outras dificuldades, e agora certamente quando surgem essas tempestades, eles devem ter pensado, bom, vamos deixar o mestre descansar, isso é com a gente, nós temos perícia, nós temos conhecimento, nós temos destreza, nós sabemos fazer isso. Mas quanto mais eles tentavam resolver o problema, o problema se agravava, o mar se revoltava, as ondas chicoteavam com rigor desmisurado, aquele barco frágil, o vento se agigantava, ameaçando e conspirando contra eles. É assim na vida, irmãos. Um problema doméstico, às vezes se transforma num monstro, e você não sabe mais como lidar com ele. Quantas vezes eu já ouvi a esposa aflita, dizer o seguinte, eu casei-me com este homem, e de repente este homem é outra pessoa, é um monstro, não é aquela pessoa por quem me apaixonei, com quem me casei, é outra pessoa, violenta, rude, cruel comigo. Quantas vezes aquele filho amável, doce, submisso, meigo, se transforma num menino rude, com os pais, agride os pais. Quantas vezes essas tempestades vêm, e nós não sabemos como tratar, nós não sabemos como resolver. Mas, finalmente, quarto lugar, a guisa de introdução, as tempestades são também, pedagógicas. Deixa eu dizer uma coisa pra você, nós não acreditamos em acaso, nós não acreditamos em sorte, nós não acreditamos em olho gordo, nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Nós cremos que nada acontece conosco, sem que haja um propósito maior de Deus. Então, preste atenção nisso, Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Se você está enfrentando uma tempestade na vida, se você está enfrentando uma crise na família, se você está passando por uma aflição na sua alma, se você está lidando com alguma situação diversa na sua história, entenda isso, Deus tem um propósito nisso. As tempestades não vêm para nos destruir, as tempestades vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma. As tempestades não vêm para nos colocar lá no fundo do mar, as tempestades vêm para nos dar a consciência de que quando os nossos recursos acabam, os recursos de Jesus Cristo continuam plenamente disponíveis. Então, dito isso, eu gostaria que você olhasse comigo para entrarmos no texto. O contexto aqui é que Jesus passara todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. E se você já falou, ensinou o dia todo, sabe que isso produz exaustão. Então, já no final do dia, Jesus entra no barco com seus discípulos e dá uma ordem para eles, passemos para outra margem. E enquanto navegam, Jesus foi para a popa do barco, pegou um travesseiro, deitou e dormiu. Ele era um homem, perfeitamente homem, cansado, dormiu. Enquanto ele dorme, chega subitamente a tempestade de vento. Nesse momento, os discípulos tentam resolver e não conseguem. Quando a situação está para eles inadministrável, e eles só enxergam a carranca da morte, então desesperados chegam para Jesus e perguntam, mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus se levanta, repreende o vento, repreende o mar, faz-se grande bonança, e agora é Jesus quem pergunta aos discípulos, por que sois assim tímidos? Como é que não tem desfé? E então eles tomados de grande admiração e temor, perguntaram uns aos outros assim, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Notem vocês que essa passagem está fingida por três perguntas, que regem todo o texto, e é sobre essas três perguntas que eu quero conversar com vocês nesta noite. A primeira pergunta é a pergunta dos discípulos a Jesus na hora do desespero, até com um tom de censura, mestre, não te importa que pereçamos? Essa é a sua pergunta, essa é a minha pergunta, essa é a nossa pergunta na hora da dor. Quando você está passando por uma crise, seja financeira, seja de saúde, seja emocional, seja no casamento, seja de relacionamentos interpessoais, seja na sua carreira profissional, seja em qualquer área da sua existência, e você luta com o problema, e o problema não cede, e você clama, e o problema está aí, e você se esforça, e o problema se agrava, e parece que você olha, e não vê Deus agindo, e você não vê a intervenção, e você não vê a providência divina, e você fica aflito e desesperado, e chega para Deus com esta pergunta em tom de censura. Mestre, não te importa que pereçamos? Não vais fazer nada? Não estás vendo a nossa dor? Não estás vendo a nossa aflição? Não estás vendo que a morte está mostrando para nós a sua carranca? Não vais agir? Vais continuar indiferente, ou dormindo, diante da nossa aflição? Agora, vamos entender uma coisa. Por que eles estão fazendo esta pergunta para Jesus, com tom de censura? Eles tinham motivos para fazer isso? Olhamos para o texto. Primeiro, eu acho que na mente deles havia uma grande angústia, um grande dilema, era conciliar a ordem de Jesus com o problema que estão enfrentando, porque Jesus disse para eles assim, passemos para outra margem. Eles estão obedecendo a ordem de Jesus. E ao obedecerem a ordem de Jesus, estão enfrentando a tempestade. Via de regra, meus irmãos, nós esperamos o seguinte, se eu pego um caminho contrário à vontade de Deus, se eu me rebelo contra Deus, como Jonas pegou um navio para Tarsis, em vez de ir para Níneve, é natural que você espere que Deus mande uma tempestade atrás dele, para botá-lo no caminho de volta, da obediência. Mas você não espera naturalmente que ao obedecer a Jesus, ao fazer a vontade de Deus, a tempestade chegue atrás de você. É a sua pergunta, mas meu Deus, eu estou fazendo tudo certo. Eu estou andando contigo. Eu estou te honrando. Eu não transijo com valores absolutos. Eu sigo com fidelidade à risca aquilo que tu estabeleceste para mim e eu estou enfrentando essa crise. Eu sou um servo. Eu sou um homem de Deus. Eu sou uma mulher de Deus. Estou doente. Eu sou um servo de Deus. Estou passando uma magrela na minha vida financeira. Eu sou um servo de Deus e tem problema na minha casa. Eu sou um servo de Deus e estou enfrentando tantas tempestades na vida. O senhor não vai fazer nada? Mas em segundo lugar, irmãos, eu acho que eles têm um segundo problema para administrar. é conciliar a urgência da necessidade deles com a aparente demora da intervenção de Jesus. O que Jesus está fazendo no barco? Está dormindo. Quem está dormindo não está trabalhando. Quem está dormindo não está agindo. Jaguar código leagra dos vendemos no barco? E o que Jesus está fazendo no barco? Quem está dentro do anything? Legenda Adriana Zanotto